Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, me conta, vocês estão ficando em casa, estão cuidando de lavar bem as mãos, usar a máscara do jeito certinho, hein? Gente, olha, pra quem ainda não me conhece, eu sou Kátia Aragão. Sou a fundadora do projeto Kátia Toca Você e do tratamento CDE de controle definitivo da ejaculação. Sou psicóloga e psicanalista, especializada em sexologia, com 37 anos de atuação profissional, online, ao vivo. E é claro que nesse tempo, eu já tratei e curei algumas centenas de homens com ejaculação precoce. Meu próximo caso, cara, pode ser você. Ah, aproveita que você tá aí e manda um like pra mim. Mete o dedo no like e manda um like pra mim. Porque isso é muito importante, eu sempre digo isso a vocês, né? Isso é muito importante pra que eu possa levar o meu trabalho pra muito mais pessoas e que muito mais homens possam se beneficiar com isso. Hoje, a nossa live vai ser diferente. Porque hoje, eu tenho um convidado especial que é o Igor Nascimento. O Igor, ele é um jovem gestor que trabalha no grupo Kátia Toca Você desde o início. E que ele implementa tudo aquilo que eu ensino. Ou pelo menos, boa parte. E o melhor. O Igor me diz, me dá um feedback se as coisas funcionaram. E sempre funcionam. Então, com vocês, Igor. Fala aí, Igor. Opa, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite aí, a audiência da Kátia Toca Você, da doutora Kátia Aragão. Boa noite. Pois é, gente. Eu até brinco dizendo que qualquer dia desses, o Igor vai se tornar um coach sexual. Mas, nossa aula de hoje é sexualidade do dia a dia. Vocês vão ter a oportunidade, pela primeira vez aqui no meu Instagram, de ver do ponto de vista de quem ensina e do ponto de vista de quem aprende e faz. Aliás, eu quero saber qual é o público de homens que eu tenho aqui. Se é aquele aprendiz, que é aquele que aprende, aprende, aprende e não usa nada. Ou se é aquele que é o executor. É aquele, como o Igor, né? Ele aprende e executa. Então, eu vou começar perguntando ao Igor. Eu tenho, gente, eu tenho uma série de abordagens, eu tenho uma série de linhas editoriais e uma delas, que é muito legal, são as dicas da doutora Kátia, que acontece sempre quanto, Igor? Sempre às sextas-feiras, publicada aí mais ou menos depois de umas 17, 18 horas, né? Que é uma linha editorial do Kátia Toca Você, que serve para o pessoal usar no final de semana. Exatamente, eu dou a dica na sexta e você usa no sábado, no domingo. Olha, na minha opinião, você deve até usar o resto da vida. Agora, Igor, me conta aí, eu quero saber, o pessoal jovem, o que pensa. Uma das melhores dicas para você que eu dei na sexta-feira? Então, eu particularmente, assim, fiz a parte aí de estar junto com a equipe, podendo escolher e, assim, uma das que eu mais gostei em todo esse tempo, é a dica que fala sobre a exploração dos cinco sentidos durante a relação sexual. E aí, eu me lembro bastante que essa é uma dica que ela fala, assim, para você colocar uma venda, né? na parceira. Então, a estimulação do visual fica vendado. E os outros quatro sentidos, que são tato, audição, paladar e olfato, você vai estimulando isso durante as preliminares. Então, na verdade, é uma técnica de preliminar que a doutora Kátia ensinou. Tá lá no canal, no YouTube, no Instagram, no Facebook, se encontra isso aí. E eu acho muito interessante porque, assim, isso sai muito, eu acho, daquele contrasentido da galera que acha que sexo é chegar e já cair direto na penetração. Então, essa é uma técnica que ela faz muito você usar todo o resto do corpo e todo o resto do ato sexual, além da penetração em si. Então, você faz a estimulação do olfato, passando um pouco do seu perfume perto do nariz da mulher, enquanto ela está vendada, ou do homem, se você prefere homem. Você faz também a estimulação do tato, passando a mão, passando um gelo, uma pedra de gelo, eu acho que é uma pena também que usa, né? Também, que é isso. E o paladar? E o paladar, a doutora indica que você coloca alguma coisa, sei lá, tipo um morango, uma fruta para dar uma estimulada e também dá uma passadinha de dedinho na boca da pessoa, assim, dá toda aquela... Essa você testou, hein, cara? Ah, não, essa foi uma... E aí, foi bom? Então, eu acho muito interessante uma técnica que realmente ela agrega e ela faz você sair daquela coisa comum, às vezes, de só fazer uma relação oral ou alguma coisa assim. Então, estimular os cinco sentidos, eu achei... É importante, né? A propósito, eu vou fazer uma pergunta aqui para o jovem, a pergunta de quem ensina e eu quero saber quem aprende. Cara, é o seguinte, eu digo a vocês, homens, todas as semanas, mulher ama preliminar. E os homens têm uma preguiça de fazer preliminar, ou tem outros que não conhecem, não tem aquela coisa que as mulheres gostam de pegada. Eu pergunto a você, Igor, preliminar é a mesma coisa que as mulheres gostam, o pessoal da tua idade? Olha, eu, assim, tanto por experiências minhas e também por experiências de amigos, né? Porque eu vejo que o jovem hoje, com essa questão da internet, a gente tem uma quantidade de informações divulgada entre nós mesmos muito grande. E eu também tenho alguns grupos de amigos, a gente sempre conversa em relação às experiências sexuais de todo mundo. Mas eu quero saber das meninas de vocês o que acham deles. Então, eu vejo que, eu acho assim que é fundamental, que uma boa preliminar, ela serve muito pra esquentar o relacionamento sexual antes de chegar na penetração de fato. Então, eu acho que a preliminar é bem feita, ela ajuda muito o homem também a conseguir fazer a mulher atingir o orgasmo e também a aprender a controlar a interagulação de uma maneira melhor. Mas eu tenho vários amigos que comentam assim, que eles muitas vezes não dão tanta importância pra essa parte de fazer uma boa preliminar e que as mulheres realmente ou não chegam no orgasmo, ou não aproveitam tanta relação sexual, ou fala pro cara que o cara haja aqui transar, que transar é só chegar e papapá e vir, realmente não é. Isso quer dizer que a minha teoria de que as mulheres gostam e reclamam é totalmente verdade. Muito, muito, muito. Muito, muito. Eu acho que é fundamental fazer uma boa preliminar e que a mulher que não recebe uma boa preliminar, isso tipo, seja uma preliminar oral ou uma preliminar manual, ela sente falta disso. E detalhe, cara, detalhe, o Igor colocou uma coisa que eu acho que é bem legal, que assim, não é só chega lá e pá, ir direto pra penetração. E também as mulheres se queixam, pra mim, no consultório, nesses anos todos, que também o cara vai lá, dá uma chupadinha e pá, já mete. Não é por aí também, né? Eu acho que tem muito mais antes de chegar lá. Isso faz algum sentido, Igor? Poxa, total, total, porque tanto assim, na hora, eu percebo que tem até aquele produto que o grupo lançou agora na semana dos namorados. Ah, vou falar disso pra vocês depois. Que é, fala sobre assim, como turbinar um relacionamento sexual. E ele fala assim, muito que tanto na hora de fazer uma preliminar ou na hora de fazer uma penetração, sempre tem uma técnica a mais que você pode aprender. E assim, nas técnicas de penetração, eu já cheguei a escutar no passado assim, mulheres falando que não gosta daquele tipo homem britadeira, sabe? Cheguei a meter, 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 tudo do mesmo jeito. E isso acaba não gerando surpresa pra mulher, isso acaba não gerando nenhum tipo assim de interesse a mais. E dentro desse produto... E nem dá aquele processo de esquentar pra poder chegar lá, cara. Exato, exato. E aí, nem dentro desse produto, eu lembro que assim, uma das coisas que mais me chamaram atenção e que eu comecei a implementar, são as formas de fazer a penetração de uma maneira diferente. Ah, peraí, peraí. Primeiro eu vou falar desse produto, o homem. É o seguinte, homem de alto valor e um homem que quer ser o bom de cama, um homem que quer ser marcante pra mulher, precisa conhecer a noite romântica turbo com os quatro P's. O Igor tava falando aí de penetração, mas a gente tem quatro P's, cara. Posições. Eu ensino as melhores posições. Aí vem o segundo P, que são as preliminares. Lembra do que nós estávamos falando? Mulherada reclama de preliminar. O terceiro P são as penetrações, que era exatamente do que o Igor tava falando e que eu vou pedir pra ele continuar falando depois. E aí eu vou te ensinar muitas técnicas de penetração legais, de penetração profunda, especialmente pra aquela maior questão dos homens. Pênis que não é tão grande. Às vezes o pênis é normal, mas o homem é em cuca, né? E a quinta são os produtos. Igor, fala aí das penetrações. Então, as técnicas assim que eu mais achei que são... Porque assim, o tema da live fala a sexologia pro dia a dia. Então, eu vejo que as técnicas assim que são mais fáceis de você colocar em relação à penetração, que estão todas lá dentro desse treinamento, Noites Românticas Turbo com os quatro P's, são as técnicas que fazem aquela alternância entre a velocidade e a profundidade que você vai fazer as, como a doutora fala muito bem, arremetidas, né? Arremetidas. Então... É, velocidade e qualidade, cara. Entendeu? Profundo, rápido, lento e leve, quer dizer, menos fundo. Tudo isso com o objetivo de fazer você, homem que não tem um talento tão grande, ser marcante pra elas. Você testou algumas de velocidade? O que que você achou melhor a fazer? Eu, particularmente, testei todas. Ah, sabia. E eu acho que assim, realmente é uma coisa que o homem que começa a deter esse tipo de conhecimento, é o que você sempre fala, né doutor? Ele realmente se transforma num homem diferenciado. Porque eu vejo isso muito com os meus amigos jovens. Sim. A gente comenta, sim. Isso é muito importante, gente. Às vezes, não tanto detalhadamente, mas a gente faz alguns comentários e pergunta quais são os resultados que a galera tem. E a queixa das meninas, né? Exato. E eu vejo que assim, quando a gente comenta, né, quando eu particularmente comento algumas dessas técnicas, isso gera surpresa até nos próprios caras de pensar, porra, eu poderia ter feito dessa forma e tal. Então assim, é muito interessante mesmo. Eu acho que as namoradas são um poxa vida. Cara, é uma queixa total das mulheres assim, doutora, os caras só querem ir direto ao assunto. A gente gosta de homem de pegada, de homem que conhece, de homem que entende da coisa. E por falar em homem que entende da coisa, vem o meu segundo produto que eu lancei, que é quebrando o código secreto das mulheres. É claro, meu querido, que pra você ser um homem de alto valor, um homem marcante, um homem que na roda das mulheres é chamado de homem de pegada, ele precisa conhecer esses quatro P's, né? Posições, profundidade, penetração, produtos, mas ele precisa muito conhecer tudo sobre a mulher. A mulher gosta de ser valorizada. Portanto, quebrando o código secreto das mulheres, das coisas do código secreto das mulheres, o que você mais gostou, Igor? Então, eu lembro que esse produto, ele é bem novo, né? Ele é super novo, gente. Agora, no dia dos namorados, e ele traz quatro conhecimentos bem profundos sobre o universo feminino. Então, os conhecimentos são ponto G, aonde tá, como tocar, né? Como encontrar localização. Como massagear, legal. O outro P seria... Não é, não é o outro P, não. O outro conhecimento seria... Na verdade, a anatomia da vagina. A anatomia da vagina, então esse... Então, eu vou te interromper pra contar um caso. Olha, a anatomia da vagina é pra você, homem, saber tudo que a mulher tem lá embaixo, onde tá cada coisa. Eu vou te contar um negócio. Não é só o homem que desconhece a genitália da mulher, não. Muitas mulheres também. Olha, eu fundei e dirigi o setor de sexologia no SUS. E eu lembro que uma vez veio um casal, recém-casado. E a mulher chorava de dor. E o homem, frustrado, porque não conseguiu penetrar a mulher. Mas, na época, quem trabalhava comigo no setor de sexologia era o ginecologista, que era presidente da Associação Brasileira de Sexologia, doutor Sérgio. Quando o doutor Sérgio pôs a menina na mesa, aí ele viu que ao invés do rapaz penetrar o entróito vaginal, a entrada da vagina, o lugarzinho pra onde sabe a menstruação, ele tinha tentado penetrar a uretra. Acontece que a uretra é um lugar muito fininho, muito pequenininho. A menina, como sempre ouviu dizer, que tirar a virgindade dói muito. Então, ele tentava penetrar ali, doía muito. E, no final das contas, não conseguiu. Inclusive, ela estava com uma inflamação. Por isso, que conhecer a vagina, a anatomia da vagina é importante. É ou não é, Igor? Fala aí. Totalmente. Eu acho que, assim, dentro dos quatro conhecimentos que tem, conhecer a anatomia da vagina parece que está interligado com a parte de saber onde é o ponto G, porque aí você consegue identificar bem. Mas eu acho que não é só de saber o ponto G. Saber o ponto G, sim. Mas também de você saber como tocar essa vagina toda, explorar a vagina inteira. Sim, sim. Mas aí, sabendo toda essa parte de onde é, a gente tem mais facilidade de encontrar o ponto G e de o que tocar, cada uma das partes. Então, assim, os quatro conhecimentos lá que tem, agora recordei bem, são o ponto G feminino, onde está e como tocar. A anatomia da vagina, que são todas as partes que tem ali embaixo. Os grandes lábios, os pequenos, os vitórios, o canal vaginal, todas essas coisas. As zonas erógenas das mulheres, que é uma das coisas, assim, que pra mim revolucionou o meu desempenho sexual, porque a zona erógena é toda a parte sensível do corpo da mulher, além dos órgãos genitais que todo mundo já sabe que é. E, assim, tem muito a região do corpo feminino que, se você tocar da maneira correta, na ordem correta, isso gera muito mais excitação da mulher. Tem mais uma coisa importante, gente, é que as zonas erógenas, elas são, Igor, aquelas zonas que contêm mucosa, boca, né, ouvido, vagina, etc. Mas tem outras partes do corpo da mulher, viu, Igor, que não são zonas erógenas, mas que elas assumem o papel de zona erógena e da tesão. Então, exemplo disso, o pé. Tem muito homem que adora chupar um pezinho, e tem muita mulher que adora ter seu pezinho chupado também. O interior das coxas também, eu lembro que é uma parte que é bem interessante. O interior das coxas, as mulheres adoram. E aí o último ensinamento que tem, então, ponto G, anatomia vaginal, as zonas erógenas e, por último, o ciclo do tesão feminino. Porque isso é uma coisa que, assim, a gente sempre via, eu e os amigos, que é muito mais natural que um homem se sinta excitado, atraído por uma mulher passando na rua, do que, às vezes, uma mulher vê um cara numa situação excitante, sei lá, um cara sem camisa, alguma coisa assim, e ela sente muito menos tesão. E até na hora da relação sexual, o homem normalmente fica mais excitado, muito mais rápido, e eu sempre me perguntei, por que será que o meu tempo de me excitar é tão diferente de uma mulher? E aí, dentro desse tratamento, nessa parte específica, que são o ciclo do tesão da mulher, que eu fui descobrir, que é o que a doutora sempre fala, que é porque o órgão do homem é pra dentro... Vocês estão vendo, né, gente? O cara vai acabar se tornando um coach, né? O que é isso? Porque o órgão do homem é pra fora, né, externo, e o órgão da mulher é pra dentro, né? É, mas você sabia, Igor, que tem muito homem que não sabe isso, e acaba culpando a mulher, dizendo que ela é frígida, que ela tem dificuldade de ter tesão, e a própria mulher, muitas vezes, por que não sente tão rápido, ela acaba se sentindo meio que culpada, ou achando que tem algum problema. Na verdade, isso que você levantou, Igor, é o ponto principal. Por quê? O genitais do homem é exposto, o pinto tá lá, direto fora, quer dizer, a glândula do homem ali, a cabecinha, sabe? É a parte mais sensível. Tanto que tem homens que se queixam de um excesso de sensibilidade, e eu já vi as pessoas dando várias sugestões equivocadas, naturalmente, mas eu tenho exercícios pra diminuir essa sensibilidade da glândula, é só vocês entrarem no meu canal, tá? Mas é tudo ali fora. Enquanto o genitais da mulher é tudo lá dentro, é tudo escondidinho. Por isso que eu ensino como é que é, que é pra você tocar legal, saber massagear, saber explorar tudo que você tem ali. Eu lembro também que dentro desse mesmo ensinamento do ciclo do tesão, tem a explicação de cada uma das fases da excitação inteira, assim, desde quando a mulher tem um contato visual, né, com uma situação excitante, até ela ter um orgasmo. Exatamente. Então essa é uma explicação, assim, que pra mim me trouxe uma clareza de como acontece o processo de excitação na cabeça da mulher até chegar o momento de ela... Isso ficou mais fácil pra você ser mais assertivo na relação com as tuas gatas? Ah, muito mais, muito mais. Na verdade, eu namoro, sou um cara comprometido, mas assim, todos esses ensinamentos vêm desde antes de eu ter um relacionamento. Exato. E eu acho que, assim, isso não importa se você namora, se você é solteiro de balada, se você é casado há muito tempo, não importa qual seja o seu estado civil. Todas essas informações, elas são cruciais pra qualquer homem que quer, como a doutora Katia sempre diz, chegar nesse posto aí de homem de alto valor, que entende um pouco mais do que a grande maior parte das pessoas. Isso que o Igor tá querendo dizer, gente, é o seguinte, cara, homem, você tem que se dedicar, sabe, à vida sexual. Você tem que se dedicar se você quer dar prazer à sua mulher, se você quer que ela seja feliz na cama, cara. Olha o que ele diz, ele estuda essas coisas, ele treina essas coisas e o Igor é um cara super jovem, mas ele já sacou que sexo é uma coisa que a gente precisa dedicar tempo. Você não dedica tempo pro trabalho? Você não dedica tempo pros amigos? Pra sua casa? Pra juntar dinheiro? Precisa dedicar tempo pra vida sexual, isso é muito importante. E eu gosto muito de ver um cara jovem, né, que tá aí na vanguarda das coisas. Tanto é também que tem aquela questão que eu lembro que isso é um dos assuntos principais, né, do grupo Catiota com você desde o começo, que é a parte de você exercitar a musculatura íntima. Sim. Porque, por exemplo, eu gosto muito de praticar atividade física, academia, outros esportes. Malhação, né? Malhação. Eu fico pensando que eu lembro que teve um conteúdo uma vez, um vídeo, que falava exatamente isso. Malhação diferente. Malhação diferente. Se você malha o bíceps e ele fica forte, qualquer outra coisa que você malhe também vai ter um desenvolvimento maior. Então, a musculatura íntima, né, que são os músculos pubocuxígenos, eles são a mesma coisa, eles necessitam que você dê atenção pra eles, que você male eles e assim você tem um resultado melhor. Então, eu não faço isso diariamente, não tenho essa vergonha na cara ainda, mas eu faço com uma certa constância que eu acho suficiente pra poder ter um nível de desempenho que é realmente embasado nisso aí, em você estar executando esses exercícios. Garoto preparado esse, não? Agora vou te dizer uma coisa, isso que o Igor acaba de dizer vem acalhar justamente com aquilo que eu já disse a vocês milhares de vezes aqui na nossa live, que é o seguinte, o cara que tem ejaculação precoce, quando trata ele fica muito melhor do que aquele homem que nunca teve nenhum problema. E por que, meu amigo? Porque olha só, quem vai pra academia e malha todo dia, tá, vai desenvolver músculo. Quem é que desenvolve mais músculo? Quem treina todo dia ou quem nunca treina? Lógico que é quem treina todo dia, certo? Portanto, quando você treina os músculos pulpo coxígenos, que vão te dar uma ereção bem melhor, mais dura, mais forte, mais demorada, que vão melhorar bastante o seu controle do tempo íntimo, né? E que vão impedir o envelhecimento genital. Cara, o que eu tenho de homens ainda jovens, porque pra mim um homem com 40 anos é jovem, que tem incontinência urinária, é problema. Então, malhar esses músculos pulpo coxígenos é importante. Mas, sobretudo, quem trata ejaculação precoce fica muito melhor do que aquele homem que nunca tratou. Por quê? Porque ele vai desenvolver os músculos dessa região pélvica e ele vai desenvolver a coisa mais importante. A consciência ejaculatória. Que é no que a gente bate o martelo e eu bato com vocês toda semana. Não é isso aí, Ivo? É verdade, exatamente. Você ainda não tomou vergonha na cara de fazer direto, mas eu quero dizer uma coisa. Gente, esse é um exercício, homem, que você deve fazer pelo resto da sua vida. Porque as pessoas me perguntam muito. Doutora Cante, e aí? Esse exercício a gente faz quantas vezes? Uma, duas, três, quantas vezes por semana? Cara, você deve fazer esse exercício todos os dias. De manhã, de tarde e de noite. Olha, o que significam 30 minutos num dia de 24 horas? Então, se você tirar dez minutinhos de manhã, dez à tarde, dez à noite, você vai desenvolver uma musculatura legal e vai ter todos esses benefícios que eu falei. De melhor ereção, melhor ejaculação, de envelhecimento genital proibido, de incontinência urinária, inclusive evitar câncer de próstata, que é o câncer mais comum nos homens. Esse exercício você pode treinar diariamente. Você começa treinando, fazendo três séries de 20, depois você vai fazendo mais até você chegar dez minutos de manhã, dez à tarde, dez à noite. E aí, cara, te juro, você vai ficar com um musculão, ó, bacana, hein? Então, doutora, agora eu quero aproveitar essa questão pra fazer uma pergunta, né? Já abri a sessão de perguntas que eu tô vendo daqui que tem gente perguntando aí na nossa live. Opa, vamos lá, vamos lá. E assim, além de ter todos esses treinamentos da parte online, né? Porque hoje o Grupo Cátia Toca Você foca a maior parte dos treinamentos online. Sim. Você já deu, assim, treinamento presencial pra galera sobre sexologia? Me conta um pouco. Deixa eu ver. Só por 37 anos, tá bom pra você? Faz 37 anos que eu dou treinamento presencial. Até porque eu sou psicanalista, sexóloga, atendo no meu consultório presencialmente. E claro que lá no meu consultório eu trato centenas de homens, tratei centenas de homens com ejaculação precoce, com problema de impotência, com todas as disfunções sexuais masculinas. E tratei muita mulher também com as disfunções sexuais femininas. Trato bastante, viu Igor? E trato online. E eu acho que o tratamento online, gente, ele tem uma vantagem sobre o tratamento presencial. Primeiro porque ele tem a mesma qualidade de tratamento. É igualzinho. Segundo, cara, por quê? Porque você, no consultório, as consultas geralmente tem um preço bastante alto. E elas são marcadas uma vez por semana. Enquanto que se você faz um treinamento online, você pode fazer de onde você estiver, na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapeu, até mesmo dentro do seu carro, tá? Você pode fazer todos os dias, quer dizer, quem vai ditar o ritmo do aprendizado, da melhora, é você homem, e só você vai ditar esse ritmo. Por quê? Porque você assiste a hora que você quiser. Você assiste do celular, você assiste do tablet, você assiste do PC, você assiste do notebook. Então, eu, por isso, eu que sou a profissional e que sempre achei, antes de atender online, que o tratamento presencial era importante, mas o online é muito melhor. Ele tem essa vantagem de realmente você fazer na hora que você decide. E não esperar uma, faz uma consulta e espera mais uma semana para fazer a outra. Por isso, eu acho ele uma vantagem, sim. Maravilha. Eu estou vendo aqui na transmissão da live que tem a pergunta do Thomas. Opa. Ele perguntou assim. Fala aí, Thomas. Boa noite. Eu quero fazer sexo com a minha esposa e quero dar bastante tesão nela. Estou pensando em tomar um Viagra e dar para ela também pegar bastante fogo. Será que resolve mesmo? Meu amigo, primeiro que... Qual a sua idade, Thomas? Olha, Thomas, eu já vou começar respondendo para a gente não ficar no silêncio dizendo o seguinte. Tem um monte de homens hoje em dia, inclusive homens jovens, que tomam Viagra, sabe? Para garantir a hora H. Eu teve até o caso de um paciente... Ele tem 32 anos. Nossa, é um bebê. 32 anos, o cara está com potência assim, adoidado. Os hormônios estão urrando dentro dele. Então, um homem de 32 anos não precisa de nada, a não ser do maior órgão sexual. É uma idade próxima da minha, viu, Thomas? Pois é. A não ser do maior órgão sexual do ser humano que é a cabeça, né? A segunda coisa é se seu pênis obedece e se você já plantar tudo certo, você precisa aprender técnicas. Portanto, tem muitos homens jovens que tomam Viagra para ter prazer. E muitas vezes vocês sabem que o Viagra também tem uma instância que é emocional. Ele é para os homens que têm disfunção herédia, ou seja, dificuldade em erguer o pênis. Mas esses homens são homens que já passaram dos 50, dos 60, ou que têm alguma comorbidade, como um diabetes não tratado ou maltratado, hipertensos, que tomam medicamentos calmantes. São muito poucos os casos. Mas para homens que não têm nenhum problema, isso pode ser um problema. Inclusive porque eu já tive diversos pacientes que tomaram Viagra e não tiveram resultado. A outra coisa é que mulher não deve tomar Viagra. Mulher deve ser estimulada. Toma, eu te digo uma coisa. Se você quebrar o código das mulheres, se você aprender tudo o que está no quebrando o código das mulheres, e mais, se você tiver o conhecimento da noite romântica turbo com quatro pês, cara, eu duvido que a tua noite não se transforme em 500%. É a minha palavra. E é a palavra de uma profissional íntegra com experiência. Eu tenho 37 anos fazendo isso aqui. Você é muito novinho, meu querido. Vai à luta. É como eu disse, dedica o tempo. Assim, doutora, a senhora tem alguma coisa para ajudar no tratamento de ejaculação precoce gratuitamente? Tem. Tem um monte de coisas, cara. É só você se inscrever no meu canal, Cátia Toca Você no YouTube, dá um like para mim, é claro, né? Aliás, se você está vendo esse vídeo gravado, olha só, dá um like para mim agora mesmo, se inscreve no meu canal, aciona aquele sininho que tem lá, porque sempre que tiver novos assuntos, você vai ser avisado com prioridade. E é claro que meus seguidores sabem que eu sempre tenho novos assuntos. Posto quase todo dia. Tá? Então lá no meu canal, gratuitamente, tenho várias técnicas que você pode usar para melhorar sua ejaculação precoce, para melhorar seus músculos público-oxígenos. Eu ensino, inclusive, tenho uma aula inteirinha sobre pompoarismo masculino, que ali eu ensino muitas coisas, e é tudo de graça, tudo. Olha, você pode... Tem também um e-book aí, né? Ah, para um pouquinho, deixa eu contar esses segredos. Esse cara quer contar tudo, rapaz, assim não dá. Olha, tem o pompoarismo masculino que tem muita coisa. E lá no meu canal, se você maratonar, cara, você vai aprender muita coisa. E o Igor ia querendo quebrar a minha surpresa. Rapaz, assim não dá. Olha, tem mais uma coisa. Se você quer aprender ainda mais, eu tenho o meu livro digital, que antes eu cobrava R$39,90, mas eu dou ele totalmente de graça para todos vocês que assistem a minha live. E para isso, você precisa somente, tá? Deixar o seu melhor e-mail aqui no direct do Instagram, se for pelo Instagram, ou ir aqui nos comentários e deixar o seu melhor e-mail que eu vou mandar o meu livro digital com cinco dicas para o controle definitivo da ejaculação. Olha, é um livro lindo, maravilhoso, com cinco dicas incríveis e que eu estou de presenteza com ele e que o Igor queria acabar com a minha surpresa, mas eu não deixei. É meu convidado, mas eu não deixei. Eu queria que desse a boa notícia. Vocês sabem, eu estou sempre pensando em vocês e eu sempre quero trazer as melhores notícias para vocês. Igor, só uma coisa que eu lembrei agora. Gente, eu disse a vocês no início que eu tinha outras linhas editoriais e tem uma linha que é Casos de Divã de uma Psicanalista. Ali eu conto várias histórias incríveis de homens que tinham ejaculação precoce em graus bem altos e que deram a volta por cima. Eu te pergunto, Igor, você se identificou com algum daqueles casos? Então, eu acho que assim, muitas das histórias que acontecem lá, tanto para homens que sofrem de ejaculação precoce ou até para homens que não sofrem de ejaculação precoce, elas são muito comuns. Então, tem assim, fatos que se passam, trechos da vida das pessoas que elas são exatamente como a aula de hoje. São coisas do dia a dia de qualquer homem. Então, eu assim, vi todos os episódios e achei que qualquer homem que veja vai olhar para lá e falar, bom, pelo menos tem um momento ali de toda aquela história que você se sente lá como se você tivesse meio que sendo transportado. São histórias bem emocionantes. Estou na praia, estou sempre na área. Eu acho que aquele caso da praia é um caso interessante, não é? Mas são todos casos muito interessantes. O que eu acho melhor, cara, é que todos esses homens se dedicaram, como eu disse ao Igor, para fazer antes e deram a volta por cima. Se tornaram homens de alto valor, mas, sobretudo, satisfizeram suas parceiras, se tornaram capazes de satisfazer qualquer mulher. E isso, claro que aumentou a autoestima deles, a autoconfiança, sabe? Melhorou os relacionamentos. Tinha um relacionamento que estava no fim. Salvou esses relacionamentos. e não é nada de mágico, né? Porque eu faço um trabalho que é totalmente natural, 100% online e totalmente científico. Para isso, eu tenho uma formação e um exercício de longo tempo, certo? Então, esses casos de psicanálise, cara, você não pode perder, vocês precisam ver. Ah, mas também tem outros filminhos, né, Igor? Deixa eu te perguntar uma coisa, Igor. Agora, Igor, o que vai trazer é uma boa notícia. Todas as aulas que eu dou aqui para vocês, toda terça-feira, às 20h30, mesmo bate local, mesmo bate horário, elas ficam lá no meu canal? Então, todas as aulas disponíveis, tanto no YouTube, quanto no Facebook, e a gente sempre posta um pedaço dela, o começo normalmente no Instagram também. Mas no Facebook e no YouTube, vocês encontram na íntegra essas aulas. Então, eu quero dizer o seguinte, por isso que o Igor disse, vocês já se tocaram, né, meus amigos? Que cada vez que você assiste um filme meu, um vídeo meu lá no YouTube, lá no Facebook, você sempre vai achar indicação de outros vídeos muito interessantes. Sabe? Que vocês vão amar. Então, vocês não podem perder. E tem mais uma coisa, vocês não devem deixar de compartilhar com aquele amigo, aquele amigo do peito mesmo, sabe? Que você sabe que precisa conhecer esse conteúdo, que está precisando desse conteúdo. Aliás, cara, quem é que não precisa desse conteúdo? Somente 100% dos homens e mulheres. Porque 100% dos homens e mulheres fazem sexo. E se não fazem, é porque não deu certo, porque não encontrou com quem, mas se masturbam, né? Enfim, mas eles têm um aparelho genital para fazer sexo. Porque se a gente tem boca, a gente come, se alimenta. Se a gente tem sede, a gente bebe e urina. E se a gente produz hormônio sexual, meu querido, você precisa expressar esses hormônios. E é muito saudável. Sexo é saúde, né? E como é que a gente expressa esses hormônios? Somente de duas formas. Ou via masturbação. Tem até uma aula que é a masturbação correta em homens. Ou via sexo com outra pessoa, com seu namorado, com a sua namorada, com quem você preferir. Tá? Então, divide com aquele amigo. Agora, tem uma coisa. Como eu dizia que sempre tem ali as dicas de outros vídeos. Vocês podem maratonar o canal. Todos os vídeos que vocês curtiram. Divide com todos os amigos. Divide com todo mundo. Compartilha. E tem mais uma coisa. Se você tá vendo esse conteúdo gravado, meu amigo, não pense que eu esqueci de você. Porque, afinal de contas, eu estou sempre lembrando de vocês. Você também pode baixar o meu e-book com 5 dicas para o controle definitivo da ejaculação. Que tá? Que tá aqui nos comentários. Deixa o teu e-mail nos comentários que eu mando pro seu e-mail aquele livro maravilhoso que vai te ajudar um bocado. Tem mais perguntas? Não, acho que por hoje a gente encerrou. Manda um abraço aí pro Thomas, Gabriel. Abraço, Thomas. Abraço, Gabriel, Fernando, Juan, Pedro, todos vocês. Gente, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Igor, obrigada pela sua presença. Ele abrilhantou nessa noite. Esse moleque só não vai se tornar coach digital, hein? Não, não. Porque eu não posso perder esse cara, não, gente. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por estar aqui hoje, poder participar junto com você. E é isso aí. É um grande prazer. Eu queria muito... Qual foi a intenção da live de hoje com o meu convidado Igor Nascimento? A minha intenção é... Vocês têm visto sempre, e é o mais comum mesmo, ver sempre o lado de quem ensina. Mas eu queria muito, e quero, e quis, e trouxe o Igor, que vocês pudessem ver o outro lado. O lado de quem aprende, de quem faz, de quem pratica, né? Aliás, quem tem o... Quem já tem o meu tratamento CDE, participa de uma comunidade exclusiva dentro do Facebook, onde o pessoal troca ideia, sabe? O pessoal vai dizendo, olha, e aí, como é que você tá? Isso aqui que você fez de um resultado, em que passo você está? Isso é muito legal. Então, queridos, obrigada pela presença de todos. E vocês sabem que, muitas vezes, aqui no meu canal, que é masculino, tem muita mulher. E eu adoro a presença das mulheres no meu canal. Tem muita mulher inscrita. Mas por que que tem mulher aqui? Tem mulher aqui, cara, porque a mulher tem namorado, crush, ficante. Então é isso aí. Gente, eu estou sempre pensando em vocês, e como eu sempre digo que nos meus conteúdos, eu estou sempre buscando tocar o seu coração e a sua emoção. Eu sou Kátia Aragão e vou tocar você. Boa noite, queridos! Até a próxima!